Mas agora o nosso assunto, Operação Mensageiro. Mais dois prefeitos investigados renunciaram ao cargo. E a Isabela Correia, que chega agora para trazer os detalhes, são cidades aqui da nossa região. Isabela, quais cidades que esses prefeitos administravam? Boa tarde para você. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. São os ex-prefeitos agora, então, de Schroeder e também de Corupá. Os dois são alvos da Operação Mensageiro, encabeçada pelo Ministério Público de Santa Catarina junto com o GAECO e foram presos na quarta fase da operação, que aconteceu em abril deste ano. Começo falando de Schroeder, porque o agora ex-prefeito, Felipe Voit, protocolou esse pedido de renúncia do cargo ontem à tarde na Câmara de Vereadores. Esse documento foi lido na sessão de segunda-feira, que já aconteceu no início da noite, oficializando, então, a saída desse agora ex-prefeito. Quem assumiu o comando do município de forma oficial é Lauro Tomazaki, do PP, que já estava no cargo desde que esse ex-prefeito estava preso pela Operação Mensageiro. Em Corupá também temos novidades, porque o agora ex-prefeito Luiz Carlos Tamanini também protocolou um pedido de renúncia do cargo. A informação foi divulgada inicialmente pela própria prefeitura lá do município e, até o momento, essa documentação deve ser aceita oficialmente pela Câmara de Vereadores. Lá no município, quem vai seguir no cargo agora como chefe do executivo é Cláudio Finta. E a posse já aconteceu, então, nesta manhã, às 9 horas. São mais dois municípios aqui da nossa região, então, com mudanças na política, desde que a Operação Mensageiro veio, então, em prática, já mudando o cenário da política catarinense e, principalmente, de cidades da nossa região, tanto do norte quanto também do Planalto Norte do Estado. É bom relembrar que a Operação Mensageiro é considerada o maior escândalo da política catarinense que envolve, então, a contratação aí fraudulenta de processos superfaturados para manutenção de lixo. Agora, então, ao todo, 15 prefeitos já foram presos, a maior parte deles são réus do processo na Justiça e, é claro, né, a gente segue acompanhando as mudanças políticas em todo o Estado. Eu volto com você. Obrigada, Isabela. Realmente, a cada dia parece que tem um fato novo, né, torna-se até corriqueiro falar, mas é diante do número alto, realmente, de cidades, municípios envolvidos nessas investigações da Operação Mensageiro. A qualquer momento, a gente pode voltar a conversar ao vivo com a Isabela Corrêa, trazendo as informações para a gente, além de Operação Mensageiro, outros assuntos também.